Jogo de Verão 2011, realização Prefeitura Municipal de Tavaí, Secretaria de Estrutura do Mundo Esporte, esporte com qualidade e respeito, esporte o ano todo, esporte de verdade. A chegada e na areia do primeiro pole está marcada a chegada. Vamos lá, Bara. O ciclo esqueleto está aí. É bom para cima, gerando braço. É isso aí, galera. Fica lá. Galera, está tudo igual um chazinho aí, esperando a hora doce. Vamos lá, preparando. Esse pessoal, pessoal de formagem subindo no barco para acompanhar vocês. Todo mundo sabe que tem que passar entre os cornos, laranja e verde, o primeiro e o terceiro. Todo mundo vai doer. Vamos lá. Atenção. Vamos preparar. Vamos lá. Cadê a escola para a avaliação? Olha, Sandalê. Vai para a avaliação aí. Olha, Bara. Olha que bonito o festival. Está bonito. Muito obrigado. Vamos lá, hein? Tem cinco minutos para ir em vontade. Olha, Bara. 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 Essa lucha em homenagem da propósito. Tem que ser mais umhão do paladão. É umhão. É uma pessoa que vai em cima da palavra o meu professor. A gente deve levar a melhor prazer. O que que ele falou? O que é a boa? A gente deve levar a melhor prazer. A gente deve levar a melhor prazer. O da quatro? O da quatro? O que vai chegar? Parabéns. Vamos torzin, galera. Você recebe o segundo. Parabéns. Vamos torcindos. Vamos torcindos. Cílios! 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 Legal! Pai! Pai tu! A trota, a voz desfila, a taxa de limitação, a voz verde, a voz verde, que armazenava a minha prática, o Brasil, que eu fiz a sua filha. Pai, Renato! Pai! Pai, Renato! Pai! Pai! A voz vermelha era aqui. Agora! Pai! Estante, são caridadores. Estante. Estante! Pai! Não come, Renatora! Fez! Fez! Pra esquerda! 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 Valeu, Costa Grande! Desculpa! Desculpa! Ai, Rose! Nossa! Tranquilo! Vou me dar um sprint! Tá tudo bem! Respira, respira! Na piscina e no mar! Nas Olimpíadas de 2016! Com ele eu vou participar Esse aí! Ele vai fazer toda a travessia até costas! Última chamada para a inscrição! Música 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 Música